Agora eu vou mostrar a caixinha pra vocês, eu vou passar a mão na caixinha. Caiu o microfone da caixinha. Gravou! Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje a gente tem algo diferente aqui no nosso canal. Como a gente é um canal geek, hoje eu vou fazer o unboxing e teste deste microfone que nós recebemos da China. Tá animado, mozão? Eu tô super. Pois é, pessoal. A gente acabou de receber esse microfone que nós compramos da Shopee. Mentira, não foi Shopee não, foi da AliExpress. Shopee só eu que compro. É, tudo japonês. Ou melhor, tudo chinês. Nós compramos esse microfone, né, essa lapela sem fio, pra melhorar a qualidade do áudio aqui pra vocês, principalmente quando a gente for gravar fora de casa. E a gente achou tão bacana a forma como veio, que a gente achou que merece fazer um vídeo sobre isso. Então, se preparem, porque agora vem o nosso unboxing barra teste desse microfone chamado Liril. Sei lá se é assim que fala, mas esse microfone. Vamos lá? Estamos aqui agora, pessoal, no nosso cenário prontinho pra mostrar pra vocês esse unboxing do microfone da Liril. Se alguém souber como é que pronuncia certinho, me fala, tá? Mas então, o primeiro ponto que a gente achou é que a caixinha é muito bonita. Ele veio assim aberto, não veio lacrado, mas muito bem embalado pelo pessoal da AliExpress. E a caixinha tá em perfeitas condições. A gente consegue ver aqui que não tem lá muita informação, a não ser em chinês, então é difícil de saber o que que tá escrito. Mas aqui do lado, ó, tá falando pra gente que é um microfone que ele tem dois transmissores e um receptor, né? Ou seja, dois microfones e um receptor. Também temos aqui, falando que ele tem três níveis de redutor de ruído. Isso eu tô muito curioso pra ver se vai funcionar direito, porque a gente grava muito fora, né? De casa. Então, torcendo pra ser bom mesmo. Esse microfone parece que é real-time radio, ou seja, um rádio de tempo real, não sei o que que significa. E falando que ele é portátil, né? Pequeno, leve e portátil. Funciona até 20 metros, a distância entre o microfone e o receptor. Ele também tem um monitoramento em tempo real, ou seja, parece que tem um fonezinho aqui que se liga no microfone pra poder se escutar, ter o seu retorno. Tá falando que, nesse lado, que ele tem baixíssimo tempo de input lag, parece que é 0,009 segundos de input lag. E também tem efeito de reverberação, que é aquele efeito tipo catedral, sabe? Tipo igreja. Agora a gente vai abrir a caixinha e vamos ver, ó. Pessoal, olha como que isso é bem feitinho. Olha pra vocês verem. Vem a caixinha com esse protetor, uma espuminha de proteção. E aqui dentro a gente tem os nossos microfones. Olha pra vocês verem que legal. Então, dois microfones, o receptor e eu acredito que essa caixinha aqui seja onde estão os cabinhos. Vamos pegar primeiro o microfone pra gente ver. Bem legal. Deixa eu ver se eu consigo dar foco aqui pra vocês verem. Muito bonitinho, compacto. Tem um botãozinho aqui de liga-desliga, parece. Deve ser pra parear também, né? Vamos deixar ele aqui do lado. O outro também. Mesma coisa. Vamos deixar eles juntos aqui do lado. E aqui a gente tem o receptor. Deixa eu tentar puxar por baixo. Aí, o receptor. Que nesse caso nosso, vem com o lightning pra ligar no iPhone, né? Bem bacana. Aqui dentro da caixinha, se a gente tirar... Vem uma proteção. A gente vai usar isso aqui pra transportar ele, amor. Tá muito bem feitinho, né? Muito bem feito. Um manual de instruções escrito, provavelmente, em mandarim. Ah, mas tem uma versão em inglês também. Então, user manual. Tá aqui. Mandarim. E do outro lado, acredito que é em inglês. Ótimo. Vamos deixar aqui do lado pra gente ver depois. E dentro da caixinha. Que vem dentro da caixinha. Que veio dentro do pacotinho. Que veio da chininha. Ah, como eu sou bobo, né, amor? É tudo dentro de pacotinho. Veio esse foninho, que deve de ser o foninho de retorno, né? Vem dois? O de retorno mesmo? Não. Um só. Veio esse de retorno. Ah, tá. Vem duas presilinhas pra prender... Acredito que seja o cabo do retorno, né? Na roupa. E um cabo de carregamento. Olha que legal, pessoal. Eles já carregam com USB tipo C. Nossa, super ponto pra Lirio. Muito bom. É muito bom ter as coisas padronizadas já com padrão novo. Então, num primeiro momento... Olha... Tá super de parabéns por esse equipamento que a gente comprou. Agora, a gente vai fazer o teste de áudio. Então, vem comigo. Então, pessoal. Como o meu iPhone tá gravando, eu vou só demonstrar pra vocês com o iPhone da namorada que, na verdade, é plug and play. Você pega o receptor, liga na entrada Lightning e pronto. Basicamente, já tá funcionando. Ele é reconhecido pelo próprio sistema e já tá funcionando como o microfone do iPhone. Agora, a gente vai pro meu iPhone pra gente ver a diferença de qualidade de áudio, tá bom? E agora, a gente já voltou com o nosso microfone ligado. E aí, me conta. O áudio ficou melhor? Não ficou? O áudio é do microfone de lapela, ó. Ele já tá ligado lá no iPhone e o lapela foi conectado aqui. É só apertar um botãozinho uma vez que ele conecta. Agora, a gente vai fazer o teste da redução de ruído nele. Então, vamos colocar a redução de ruído level 1. Vamos ver. Teoricamente, redução de ruído level 1. Aqui, pessoal, onde a gente tá, nós estamos com a janela aberta. Tem um barulho de trânsito, assim, distante, mas barulho de trânsito. Um cachorro latino. Ou seja, barulhos normais que a gente encontra em casa. Esse é o level 1 de redução de ruído. Vamos ver agora o level 2. Lembrando que são 3. Levels de redução de ruído. E aí? Tá bastante nítido minha voz? Não tá? O ruído de fundo reduziu. Level 3 agora. Teoricamente, agora, o ruído de fundo deve estar bem baixinho. Ó, cachorro latindo bastante. Aliás, não, só um. Tem um monte de cachorro latindo, né, amor? Ô, canil! Gostamos de pet. Gostamos de pet. Somos pet friendly. E, ó, teoricamente, se tá realmente funcionando, eu não tô falando teoricamente, porque eu não tô me ouvindo. Por sinal, vamos testar o... O... O fonezinho de retorno? Me passa ali aqui, amor. Vamos testar o fonezinho de retorno, que aí eu vou saber se tá com redução de ruído ou não. Pessoal, vem com... a espuminha, né, pra ele colocar nele. Eu não vou perder tempo colocando. E é um fone de ouvido com padrão USB-C. Bacana, né? Legal, né, mozão? Então, eu vou tentar ligar ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar o local. Duas horas depois. Alô? Olha! Olha, eu tô me escutando. É, parece que tá realmente com a redução de ruído. Olha, sanduíche, ishi. Ixi, ishi, sanduíche. Elas precisam saber, é, é, saber. Que até um sanduíche, ishi, pode ter um valor no... adequado. Que doido! Ah, gostei! Olha, nosso amor, minha voz tá ficando legal, hein? Tô gostando disso. Bacana! Pessoal, então, ó, confirmando. Sem redução de ruído, ah, dá uma boa diferença. Tô escutando bem mais ruído aqui fora. Level 1. Ó! Level 2. 2. Level 3. Olha! Parece que eu tô sozinho. Minha voz tá ficando legal, tô gostando disso. Ah, Dona Maria, boa noite. Boa noite, senhor José. Tudo bem com você? Bem-vindo à nossa rádio do povo, à rádio Itatiai FM, aqui nessa madrugada, do caminhoneiro, minha senhora. Mas, gente, ficou legal, né? Mas eu tô gostando da minha voz. Tanto é que eu acho que eu vou fazer um negócio. Peraí, segura aí. Ah, eu acho que eu vou fazer um SMR. do unboxing da caixa. Sim, então. A caixa. O cheiro do capitalismo chinês. Agora eu vou abrir a caixa. Escutem o som. Tá, tá ficando bacana, mozão. Agora eu vou mostrar a caixinha pra vocês e vou passar a mão na caixinha. Caiu o microfone da caixinha. Agora eu vou abrir a outra caixinha. Pode dar. Vem dizer que você não gosta desse barulhinho. Do capitalismo. Das compras online. Tá? Arrola o dedo. Eu espero que vocês tenham gostado desse unboxing. E se gostou, faz o que, gatona? Vamos. 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 E clica nesse sininho, vai. Pra gente poder ganhar cada vez mais visualização. Te vejo na próxima. Tchau, tchau.